Música Homens sábios dizem Que só os tolos se apaixonam Mas eu não consigo evitar Me apaixonar por você Eu devo ficar Seria um pecado Se eu não consigo evitar Me apaixonar por você Como um rio que corre Certamente para o mar Querida, é assim Algumas coisas estão destinadas a acontecer Pegue minha mão Tome minha vida inteira também Porque eu não consigo evitar Me apaixonar por você Como um rio que corre Certamente para o mar Querida, é assim Algumas coisas estão destinadas A acontecer Pegue a minha mão Pegue a minha mão Tome a minha vida inteira também Porque eu não consigo evitar Me apaixonar por você Porque eu não consigo evitar Me apaixonar por você Não consigo evitar Eu não consigo evitar Eu não consigo evitar Porque eu não consigo evitar Me apaixonar por você Muito bom